Um abraço, boa noite, prazer estar falando contigo novamente, eu queria que você falasse um pouco sobre as alterações que você promoveu na partida de hoje, o motivo de cada uma delas, as entradas de Juba e Everton, também do Everton Felipe, do Mikael e do Gustavo. Aqui é Antônio, repórter da Rádio Jornal. Bom, boa noite, fizemos várias modificações, buscando ter maior profundidade e também para que possamos ter maior gente ofensivamente, especialmente com o ingresso de Juba e Mikael e o Gustavo, a ideia era tratar de ter ampliado com Juba e aprovechar a boa subida que ele tem e a boa pegada que tem Juba, de fato, entrou muito bem, entrou muito bem, fez vários cruzamentos muito bons, que foi algo que ele pediu e se encarou de bola parada também. O de Gustavo, no princípio era tratar de aprovechar a sua velocidade com o lado esquerdo, que se entendieron muito bem com Juba quando ingresou e que ele pudesse desequilibrar a linha defensiva de Fortaleza. O de Heiner foi produto de uma lesão muscular que já não podia continuar, então, por isso tomamos a decisão de sacá-lo e que possa entrar Everton. E o de Felipe era tratar de arriesgar muito mais, sabendo que estava muito desgastado já Hernanes, que fez um partido muito bom e que também tinha a tarjeta amarilha. Então, a ideia era ter gente mais dinâmica. E, bom, se insistiu, se perseverou até o último minuto que, uma vez mais, não pudimos conseguir o gol. para resolver essa situação do esporte? Bom, é uma pena que não vamos poder ter a Heiner e fazer contra-gremio. Eu creio muito no grupo, eu creio que isto vamos revertir porque há muita unidade de parte deles, eles treinam muito bem na semana, fazem um esforço muito grande, em cada partido o mesmo. Eu creio que o partido contra Inter, especialmente contra Inter e o dia de hoje contra Fortaleza, não merecíamos perder, não merecíamos perder, tivemos várias situações que a pelota não queria entrar, é incrível, incrível, mas é a realidade neste momento, excepto o de Mineiro, que ganhou bem, e, bom, eu confio no grupo de que, de que isto em curto tempo temos que revertir a situação. Gustavo Florentino, boa noite. Oitavo jogo sem marcar gol e, consequentemente, sem vencer na Série A. O psicológico do grupo vem sendo o principal adversário nessa busca por recuperação. Aqui é Pedro Alves, repórter do Diário de Pernambuco. Claro que afecta no emocional, claro, afecta o hecho de não poder conseguir victorias, o hecho de estar peleando na zona de descenso, de não poder convertir goles, afecta e nós tratamos de brindar-lhes esse sustento desde o nosso lugar e que vão ter sempre o nosso apoio, vão ter sempre o nosso apoio nesse aspecto. assim que é um ponto que afecta e, bom, a melhor medicina neste caso para que você possa revertir isso, é ganhar. Fernando. E, bom, o que eu quero dizer neste momento e aproveito, é que os jogadores fazem um um trabalho terrível. Um trabalho terrível, os jogadores são os primeiros em querer sobresalir disso e, bom, isso nos dá essa força para seguir insistindo. Temos muitos partidos por dentro e não vamos baixar a cabeça, a frente em alto em todo momento para revertir esta situação. Gustavo Florentino, boa noite, repórter Paulo Retarço por aqui da Transamérica. Eu queria saber que pontos, apesar da derrota, você destaca em sua equipe no jogo de hoje. Obrigado. A atitude, a atitude foi muito boa, pese a que nós estávamos em um bom momento, em primeiro tempo especialmente, onde se gera uma jogada, onde se equivoca o árbitro, de fato, teve várias equivocações, se gera o gol deles de bola parada e que eles nunca desistiram, se esforzaram até o último minuto em querer buscar o empate. Sempre tiveram essa vontade de buscar o arco em frente e a atitude foi muito boa de parte de todos e de parte dos jogadores também que ingresaram desde a banca. Boa noite, Florentino. Aqui é o Pedro Maranhão do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube e eu vou te fazer uma pergunta bem direta. O que fazer nessa equipe do esporte? A gente tem a sensação de que você já testou de tudo, vários atletas, várias formações, várias variações durante o jogo. Ainda dá para acreditar nessa equipe do esporte? O torcedor ainda tem como manter esperança? você ainda acredita numa mudança de postura da equipe? Entendi. Você ainda acredita que esse time pode mudar de postura? Você já fez vários testes de jogadores, de tática e também mudanças de jogadores, mas os gols não saíram. Você ainda acredita que esse time pode dar de um campeonato? Claro que confio e creio plenamente em os jogadores. Confio que podemos cambiar o rumbo do lugar onde estamos. que, pese a que de repente estamos realizando cambios de jogadores, cambios de esquema táctico, são duas opções que temos realizado que vocês sabem perfectamente quais são. Assim que, aqui não passa por esse aspecto. Acá passa mais bem por conseguir uma vitória, seja o esquema que se utiliza, e que a partir daí vai vir a confiança que todos estamos buscando. Professor Ricardo Florentino, boa noite. Ele está falando aqui é Monte, do canal Motosport Show. Quais as entradas de Luciano Juba e Everton na lateral direita? Lhe agradou os jogadores? Obrigado e boa noite. O de Luciano Juba, já expliquei, mas vou explicar. Era tratar de ter maior profundidade, um jogador mais ofensivo, que precisávamos ter os desbordes, os bons cruzamentos por seu sector, e que me gostou, me agradou, me agradou muito o trabalho de Luciano Juba. E o de Everton foi produto da lesão que teve Heiner, que foi homem por homem. que foi o clube de Luciano Juba. que foi um poder de um poder de um poder de uma luz. E o de상 era um poder de uma luz. Vamos lá.